Oração da manhã e para todo dia 4 de janeiro de 2024, oração de São Patrício e Salmo 70 para sua proteção, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, bom dia a todos. Vamos nos unir em oração para que tenhamos uma quinta-feira abençoada com saúde, prosperidade e harmonia. Que no dia de hoje as graças do Senhor sejam abundantes em tudo o que realizarmos, pedindo por força e determinação para cumprir com as nossas obrigações da melhor maneira possível. Nossa frase do dia é, a confiança, como o amor e a gratidão, inspira-se, não se decreta nem se impõe, de silvelas. É importante manter sempre o bom humor, para que o ambiente de trabalho e o nosso lar sejam sempre leves e alegres. Vamos cooperar com todos para que tudo o que fizermos fique bem feito. Oremos agora por suas necessidades, proteção e prosperidade. Amém. Oremos agora por suas necessidades, proteção e prosperidade. Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de proteção de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo graças a Seu batismo, com a força de Sua crucificação e morte, com a força de Sua ressurreição e ascensão, com a força de Seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, Sua grandeza que me apoia, Sua sabedoria que me guia, Seu olho que me cuida, Seu ouvido que me escuta, Sua palavra que me fala, Sua mão que me defende, Seu caminho para segui-lo, Seu escudo para proteger-me, Sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje todos estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para meu corpo e alma, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços de bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompa o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo. Cristo à minha frente. Cristo atrás de mim. Cristo em mim. Cristo abaixo de mim. Cristo sobre mim. Cristo à minha direita. Cristo à minha esquerda. Cristo quando durmo. Cristo quando descanso. Cristo quando me levanto. Cristo no coração de todo homem que pensa em mim. Cristo na boca de quem fale de mim. Cristo em todos os olhos que me veem. Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Salmo 70. Socorro divino. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha aos que dizem, Ah, ah, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quinta-feira, eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, assim seja. Mantra de janeiro, eu inicio o ano com força e determinação, e vou alcançar todos os meus objetivos com vitória, saúde, sucesso e prosperidade, assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre, assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.